E aí Peraí, entorquemos o ladrão 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 Apenas o ladrão o que é isso? o que é que você está fazendo? eu vou me enxergar vou me enxergar o que é isso? o que é isso? o que é? Ascione O lado destino? O lado destino destino . 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 Man, come and kill this man man he's grown here. This is a lazy kill here. Nah, he over here. He over here the Ragnarok. He over here. Over here headman. Bill, protect yourself. I don't have mal-syshi. He pointless. He clueless dog. I swear. He keeps jumping out of their shoes in the house. Well done, boy, bran boy. No harm mal-squery. She is a legit tryhard dog. Uh, uh, dura!